Salve, salve rapaziadinha, voltamos aí com a terceira parte tão esperada pelos esteles pesquitadores É isso aí Que seria a avaliação das peças do motor do nosso jovem mão de ferro Bom rapaziada, o Russo aqui agora já está com a primeira peça na mão, né Russo? Qual é a peça Russo? São os garfos seletores do câmbio E o que você tem a dizer dessas peças aí? Bom, vocês dão uma avaliada aqui, tirar um pouco do óleo Vocês estão vendo aqui, quando vocês forem comprar um garfo de câmbio ou coisa do gênero Quer saber como é que está bom? Olha na superfície dele aqui, ó Nas pontinhas, ali tem um ressaltinho E se esses ressaltos tiverem gastos ou com marcas de desgaste aqui na borda desse círculo Significa que o garfo já está passando do limite de uso, né Russo? Isso, ou torto Exatamente Também pode acontecer, se a peça é boa, mas... Está torta também É que nem aqui, está vendo, ó Vem na pontinha, ó Está meio redondo, ovalizado, né? Isso aqui matou a peça? Não chegou a matar a peça Mas já não está dentro das especificações do fabricante Porque é o seguinte, como vocês podem ver aqui, ó O encaixe dele, ó Ele não pode ter muita folga Aqui mesmo, ó, um lado não tem folga de nada Aqui está justo embaixo, ó E esse lado em cima tem folga Ó O certo é ser justo ou o mais justo possível Que ele tem que ser preciso aqui no engate, está vendo, ó Ele faz essa função aqui, ó Ele empurra as engrenagens uma contra a outra E essas engrenagens aí, como que elas estão? Cara, aparentemente está tudo ok Quando tem algum defeito, o que é que aparente mais? O que é que mais aparenta, assim, na peça? Você tem que olhar nessas engrenagens aqui, ó Que são internas Se não tem dente quebrado nem nada assim, não? Se nessa daqui tem marca de ranhura muito fundo aqui, ó Nessa parte Nessas partes aqui, galerinha, ó Vira aí, vira Só pra ver, ó Tem que ser por dentro mesmo aqui, ó Que nem aqui, ó Como se fosse essas coluninhas do lado de dentro Isso E aqui, ó Na ponta dos garfos de engate Você tem que ver se não está arredondado nem nada do gênero Isso aqui tem que estar quadradinho, certinho Porque quando ele for fazer o engate Se ele estiver arredondado, ele vai fazer isso aqui, ó Vai escapar a marcha, né? Que é o famoso escapar a marcha Vira aí, aparentemente, ok Vira brequim Suave Foga é normal de trabalho Quando tem folga na biela aqui, ó Você faz esse teste Você segura pela biela e bate Se fica fazendo tec, tec, tec É o din, 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 din Aí você sabe que tem folga de biela Isso aí é embreagem, Russo Isso, isso aí é primária Sai em dia Não está ruim, não Ainda roda muito Também ele tem um sistema de catraca, ó Ou seja, só roda numa direção, né? Isso Estar bom isso aqui também tem que estar bem justinho, ó Vamos ver como é que está a situação Isso aí é onde fica a embreagem secundária E os discos, né? Uhum Esse platô, tudo bonitinho Campana Você quer olhar se a campana está boa? É aqui, ó Ela não pode ter jogo entre uma e outra Essas duas peças aí, ó Tem que ser firme assim, ó E essa daí como é que está? Está perfeito Idealmente aqui, ó Quando você vai ver Se o platô da embreagem está bom É se ele estiver na mesma altura uniforme até o final Tá? Que ambas as peças estão Tá ok Com relação aos discos e separadores Você avalia como Os separadores aqui Eles não podem estar azulado nem nada do gênero, tá? Ele azulado significa que ele está ruim Significa que deu superaquecimento, né? Isso A embreagem, geralmente, esses discos aqui Você pega pelo paquímetro para estar averiguando Tá? Mas aparentemente, visualmente aqui Já dá para falar que a embreagem está ótima Ou seja, rapaziada A peça estando em bom estado Às vezes é melhor do que uma peça nova, né, Russo? Porque a gente costuma dizer um ditadinho aqui Tem um ditadinho aí que é Fala que seja É como já dizem, né? Até recém-nascido morre Ou seja Você comprou uma peça nova Não te isenta de estar quebrada A chance é bem menor Eu vou fazer uma revisão, ó Não falo para vocês não fazerem uma revisão Só que é o seguinte Às vezes você troca uma peça Que está lá há anos rodando de boa Genuína, boa qualidade Boa construção Para uma nova que não vai te dar qualidade, né? Aí, quando você vai ver A peça dá problema antes do que Do que ela foi recomendada Você põe Ah, a embreagem dura 5 mil quilômetros Com 3 já não tem mais Ah, é mau uso Não é Má construção Bomba de óleo, galera Bomba de óleo Aparentemente tudo ok Está tendo trava-rosca aqui, ó Certo? Às vezes o pessoal não se atenta Que o trava-rosca Ele espirra para fora Tá? Então você não pode pôr em excesso E nem lugares que não deveriam Para vocês terem uma ideia Olha onde tem o trava-rosca aqui, ó Putz É, galerinha Ele pode entrar dentro da bomba E para tirar Olha isso, ó É complicado, né, Russo? É arriscado, né? Não está com folgas nem nada Está tranquilo Aí, rapaziadinha Corrente de comando aqui Tá? Tirando medidas também de folga E tal, assim Só que a gente está avaliando Só Que a gente tem costume e tal Mas o Exatamente Tem medidas aqui Que é no paquímetro Que você vai tirar Que a gente depois do vídeo Na hora com calma Aqui a gente vai Passar as especificações Do fabricante, né? Mas, ó A corrente tem que encaixar Sem maiores problemas Isso aqui vale para a relação De moto também, tá? Ó, não pode sair, ó Ou seja Aparentemente está ok Quer saber de uma relação De moto ruim? Pegou na coroa Puxa Se estiver vindo Já era Por quê? Quando ele dá essa folga Que fica a mais Isso indica que A distância entre os pinos Aqui aumentou Ou seja O desgaste da corrente É, exato Aí a distância dos pinos Estando maior Ao invés dele encaixar certinho Aqui ele vai se exalhar Mais para frente Ou seja, ele vai reduzir Os dentes Por isso você vê É... Sistema de relação aí Com dente extremamente fino Afiado É por causa disso Bom, rapaziada Mas um assunto Que é bem Crítico aí É isso aqui, ó Que a gente não gosta Olha essa parada do óleo Russo O que é esse Essa canaleta aqui, ó Olha isso, rapaziada Ó lá Mas o que é O que vai aqui, Russo? O que é que passa Nessa canaleta aqui, ó Então, né? O tal do óleo, né? Então, né? E, tipo, não é que passaram cola Porque a junta estava vazando Passaram cola Para que não pôr junto Olha, mano Olha isso, galerinha Olha o excesso de cola Que fica para dentro do motor, ó Ó Imagina se isso aqui Escapa E entra dentro do motor, ó Ó Trava uma bomba de óleo Você está entendendo? Então, mano Não montem Com cola É que, tipo, assim Vamos dizer Tem motores que eles usam Na metade do motor Usam uma camada de cola Mas é especificamente Prudência Com cola Prudência Você não pode passar Pode vir assim, ó Você não pode chegar E passar bem assim, ó Porque como a própria reprodução aqui Como o próprio jeito Que eu expliquei O efeito sonoro Fica igualzinho Então é isso, galerinha Olha o tanto de cola Para dentro do motor, galera Olha isso, ó Tipo assim O que assustou a gente O Mão de Ferro Comprou esse motor Falou assim Que passaram para ele Pronto para ser usado Mas De acordo com ele Foi comprado na mão De um professor do Sinai É Eu acho que eles Andam a aprender Algumas coisas Olha a situação, galerinha É complicado, galera Então a gente Que trabalha Com qualidade Gosta de oferecer Um bom serviço A gente sempre Vai indicar Melhor tipo De montagem Melhor tipo De peça E tudo Que você puder fazer A gente vai poder ajudar Indicando peça boa Ensinando Que nem a gente Está fazendo aqui Dar uma avaliada Nas peças Por mais que aqui Seja superficial É considerável Dá para Para tirar uma noção Aqui De como está As peças Entendeu Mas é como o Russo falou Após o vídeo aqui A gente vai pegar Aqui o paquímetro Vai vir fazendo Todas as medições Aqui comparativo Com tabela De fabricante Olha isso, cara Olha a situação, galerinha Olha a grossura Que está sacolando Esse duto, cara Isso é um duto De óleo Que está fechado Pela cola Caraca Vocês verem Como é fácil O nosso trabalho Galerinha E como eu havia dito Aqui No outro vídeo Tem o motorzinho Do quadriciclo Também aqui Olha a espessura Que está lá para dentro Que a gente não está vendo Nossa senhora Isso está falando Aqui dentro Dessa canaletinha Galerinha Aqui já não está saindo Isso aqui é do Deixa eu ver Outra canaletinha Aqui tampada Mano, você é doido Ela tem que vir aqui Está tudo tampado Olha isso Afundei a cola Para dentro Bom, rapaziada Dentro de um duto De óleo Olha aí A cola Olha a espessura E detalhe, mano É muito perigoso Isso aqui, galera Olha o minhocão Que está aqui Para vocês terem uma ideia Vem para cá Daqui vai para cá Aqui vai para a tampa Aqui vai para a ponta do vira Aqui vai para tudo Quanto é lugar no motor Vocês entendem Como é complicado Arriscado Crítico Crucial E olha Mais trava rosca aqui Perdida no motor É solto Durante Pelo motor Bom, galerinha Esse motor aqui Agora a gente vai fazer As avaliações técnicas Quais nem bem como está Que vocês vão ver a diferença Exatamente A gente vai fazer As avaliações técnicas Vai entrar em contato Com o proprietário E vamos tomar A melhor decisão aí Se monta já de uma vez Com tudo novo Ou se vai manter as peças Como a gente falou Estão em boas qualidades O motor Aparentemente aí Tinha Alguns erros de montagem Então o resto é simples É isso aí Então deixa o like aí Comenta, compartilha Se inscreve Rapaziada Vamos torcer para esse motor Voltar a milhão Vai ser montado Com certeza Só que Financeiramente falando Vai depender Do proprietário Exatamente Que a gente está aqui Para fazer o trampo Rapaziada Não é não Russo Com certeza Então rapaziada Deixa aquele like aí Comenta, compartilha Se inscreve Tamo junto aí Ativa as notificações E qualquer dúvida Entre em contato com nós Fechou? É nóis rapaziadinha Valeu Falou Tchau Tamo junto É nóis Tchau